Evacuação urgente pessoal, exatamente é isso que está saindo aqui nos jornais israelenses hoje é domingo dia 3 de dezembro de 2023, vamos ver aqui recentes informações do que está acontecendo lá na faixa de Gaza o exército de Israel está realizando ataques aéreos extensos, segundo o próprio porta-voz do exército e obviamente sempre visando membros dessa organização terror, tracinho, 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 tracinho urista inclusive até uma mesquita foi atingida, mesquita é o local de oração dos muçulmanos que esse grupo utilizava como um centro de comando, exatamente então Israel sabe onde eles estão ali se reorganizando, fazendo suas reuniões e eles, para o mundo ver, eles não respeitam nem o local de oração dos muçulmanos eu ia falar o local de oração dos árabes, só uma curiosidade, nem todo árabe é muçulmano, tá? e nem todo muçulmano é árabe, uma coisa não necessariamente é outra, perfeito? então vamos deixar essa distinção aí, mesquita é o local religioso dos muçulmanos, perfeito? vamos ver aqui essas informações, fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação, perfeito? deixa aqui o seu árabe, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade muito obrigado, agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, perfeito? baixa aqui, ó, os 13 e-books completamente gratuitos de hebraico aqui pra você e também tem vários artigos no meu site que eu tô colocando novos aqui, assuntos bíblicos pra você que gosta de ler, tá? e também se você quiser começar o seu curso de hebraico a partir de um método israelense, primeiro link da descrição estão todas as informações, tudo que você precisa saber pra começar o seu curso de hebraico do conforto da sua casa bom, pessoal, então é o seguinte, são várias notícias aqui, ó Israel está realizando ataques aéreos extensos em uma determinada área ali da faixa de Gaza, certo? Israel está pedindo para os moradores para que se desloquem as zonas seguras, tá? inclusive o próprio exército de Israel jogou ali panfletos ali em determinadas regiões em árabe, certo? pedindo aos moradores que se desloquem para o sul, é, 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 para o sul na verdade se desloquem do sul para Rafá na verdade Rafá também fica no sul Rafá é justamente aquela, aquela região da fronteira com o Egito, né? tem uma passagem ali, Rafá então, é, Israel está pedindo aos moradores irem para o sul irem para a área de Rafá, certo? porque, é, tem uma área que se chama é, Cam Yunis ou Ham Yunis é, e ali está sendo concentrado aí os ataques de Israel, tá? ataques esses visando membros da organização membros dessa organização terror, outra, assim, outra, assim, urista e é isso, pessoal é, eles estão é, Israel o, o ministro da defesa disse que Israel está começando a fazer ataques onde não tinha feito ainda, certo? então, é, o ministro da defesa o Yoav Galan disse que o exército está atacando áreas que não havia atingido antes, certo? e disse que os comandantes dessa organização T de homens maus sabem muito bem o que o, o que Israel pode fazer, certo? e aí, é, está avisando, né? Israel é o único exército do mundo que avisa onde vai atacar, pessoal e pede pro, pra, pro civis irem para Rafá ali, na cidade ali, próxima ao Egito, tá? se você não sabe a faixa de Gaza tem um pedacinho ali que faz fronteira com o Egito e isso dificulta ainda mais as coisas pra Israel, né? é, enfim então, é, são essas as informações aqui que nós temos é, super atualizadas aqui, certo? muita gente pode é, pode até comentar, né? nossa, como pode? recomeçou o conflito de novo sim, pessoal recomeçou o conflito de novo precisa recomeçar o conflito porque Israel está em uma luta contra o terror tracinho, tracinho, tracinho rismo, tá certo? é, é, é a mesma coisa que você parar é, que você chamar os policiais e falar assim olha, parem de perseguir os bandidos não façam isso Israel está em sua luta contra essas organizações esses homens maus certo? que ainda tem ali cerca de 130 pessoas cativas, pessoal foram libertadas libertadas não foram trocadas na verdade, né? eles não libertaram assim ah, vamos liberar não foram trocadas tá? a não ser lá aquelas duas três russos se eu não me engano, né? que não entraram no acordo com Israel porque o grupo falou que soltaram esses russos por apreço ao presidente russo né? enfim mas ainda as famílias né? estão aí justamente aflitas porque a tendência infelizmente agora é piorar né? os diplomatas os Estados Unidos o Catar o Egito estão aí vendo uma forma de negociar uma outra trégua certo? mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aqui, né? deixa aqui nos comentários a sua opinião quero muito saber o que você acha o que você pensa disso tudo enquanto vários líderes mundiais né? como o presidente brasileiro o presidente turco várias organizações internacionais estão criticando Israel olha eu nem vou falar eu não quero me estressar nesse vídeo aqui eu nem vou falar o que que disse o presidente do Brasil nem vou falar o que que ele disse que olha é uma coisa assim absurda é enfim deixe aqui nos comentários a sua opinião é veja os demais vídeos tem bastante assunto interessante é infelizmente né? a gente precisa esclarecer algumas coisas aqui porque muita gente não entende né? nem todo mundo é obrigado a entender tudo mas essa é a situação Israel está em sua luta contra esses homens maus organizações desses homens maus perfeito? e precisa acabar com elas né? pra não acontecer de novo enfim deixe aqui nos comentários muito obrigado deixe o seu arravo e me ajuda demais na divulgação dos vídeos veja mais vídeos tem bastante interessante aqui pra você tá bom? vá lá no meu site baixe os três e-books completamente gratuito na faixa pra você fique na paz shalom tchau 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 tchau